Leitura do livro do Eclesiástico Feliz do marido que tem mulher virtuosa Ele duplica o número de seus dias A mulher virtuosa é a alegria do marido Ele passará em paz todos os seus dias Uma mulher virtuosa é uma sorte excelente Que é dada a quem teme a Deus Rico ou pobre tem o coração satisfeito E seu rosto sempre alegre A graça da esposa alegra o marido E seu saber revigora-lhe os ossos Dádiva de Deus é a mulher silenciosa E nada é comparável à mulher bem educada A mulher santa e honesta é uma graça inestimável A alma casta não tem preço Como o sol se levanta no alto dos céus Assim é a beleza da mulher virtuosa Ornamento de sua casa Palavra do Senhor Graças a Deus Vamos meditar o que ouvimos Cantando o canto de meditação Que está na folha de vocês